Abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 51, vamos colocar em pé, Salmos 51 e o versículo 11 e a parte B do versículo. É uma mensagem que eu tomaria aí uma hora e meia, duas horas, mas eu prometo a vocês que não vou esse tempo todo não, pode ficar tranquilo, tá? Porque quem fala muito depois não volta. 35 anos de ministério, se a gente tiver aprendido alguma coisa e tá, né? Quem achou, diga amém. Deus abençoe os internautas, os que estão seguindo pela rede social aí, pelas redes sociais. Parte B do versículo. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Senta adorando o nome de Jesus. Nesses poucos minutos eu quero falar sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida. queridos, o Espírito Santo, ele é um presente de Deus para todos nós. E ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Eu fico até um pouco preocupado, pastor Caleb, quando eu vejo crentes fazendo piadas e brincadeiras com o Espírito Santo. é muito sério o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele é Deus. E ai você vai ver, por que que Davi tá dizendo assim? Não retires de mim o teu Espírito Santo. A gente vai estudar sobre Davi. Davi era um moço que tinha muita afinidade, um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Davi cresceu envolvendo-se com o Espírito Santo de Deus. Davi gostava de exaltar o Deus de Israel. Davi era um homem cheio do Espírito Santo. Davi era. eu não sei como que você está participando dessa festa. Eu não sei como que está o seu relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele está aqui. E se você não estiver bem, aproveite-se nessa noite, nesta festa, de sair daqui cheio do Espírito Santo. Se eu não pregasse aqui hoje, eu já ia embora para casa, alegre, porque o Espírito Santo já falou comigo nessa noite. E ai, Davi era tão cheio, que Davi ia para o pasto cuidar das ovelhas de seus pais, e ele recitava salmos, hinos, cânticos, por causa da presença do Espírito Santo. só que os anos vai passando, Davi foi se amadurecendo, foi crescendo, se tornando rei de Israel, pai de vários filhos, e os interpéries da vida, o seu cotidiano, o Espírito Santo foi afastando de Davi. Foi se ausentando de Davi. E nós, como crentes, a gente precisa se preocupar com isso. E a gente poderia citar aqui como Paulo escreveu a carta em Éfeso, capítulo 5, versículo 18. E não embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que é que nós temos nos embriagados nesses dias? O que é que nós temos nos envolvidos nesses dias? Nem sempre o pecado pode estar alojado na nossa vida, e também não pode significar que somente o pecado que pode afastar o Espírito Santo da nossa vida. Mas as coisas da vida também podem afastar o Espírito Santo da nossa vida. E às vezes a gente envolve com faculdade, envolve com trabalho, envolve com o cotidiano, e a gente vai deixando o Espírito Santo de lado. E a gente precisa tomar cuidado, porque o Espírito Santo é um combustível para a nossa vida. Ele é um combustível para a nossa vida. E aí, amados, quando Davi, ele deixa de ir para a guerra, ele vai para o Alpendre e vê uma mulher tomando banho chamada Matisseba. E o Espírito Santo já estava longe de Davi. Já estava longe. Não que Davi, até aquele momento, tinha pecado. Eu falei esses dias no Congresso, que a ausência do Espírito Santo não significa pecado, mas pode nos direcionar ao pecado. E aí, Davi, ele vê aquela mulher e ele envolve com aquela mulher e comete um pecado. E quando ele comete aquele pecado, 100% o Espírito Santo vai embora. E o Espírito Santo não habita onde há pecado. O Espírito Santo, ele é santo. Deus habita no alto lugar e sublime. Mas onde estiver um coração quebrantado, Deus não despreza. E aí, Davi, ele percebe que ele está vazio. A ponto de ele orar no Salmo 42, dizendo assim, Por que te abates, ó minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Davi estava com sede do Espírito Santo. É muito triste um crente sem a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é tudo na nossa vida. Aí, Davi faz uma oração, dizendo assim, Não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sentia dor na sua alma. A ausência do Espírito Santo nos causa muitos danos. Muitos danos. Tem muitos cantores, pregadores, pastores, presidentes, muitos evangelistas, que o Espírito Santo já foi embora há muito tempo. Já foi embora há muito tempo. Quando Davi está dizendo assim, Não retires de mim o teu Espírito Santo, ele está dizendo assim, Olha, perco a minha coroa, perco a sandália de príncipe, perco a espada, perco as vértices, perco o trono, perco o salário. Mas a presença do Espírito Santo eu não posso perder. não posso perder. Não posso perder a presença do Espírito Santo. Rabaxana, rabaxana, abre a sua mão, abre a sua mão, abre a sua mão, abre a sua mão sim. Receba a unção do Espírito Santo de Deus. Pegue na mão de alguém e diga assim, não abra a mão do Espírito Santo. Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Gente O que seria de nós se não fosse o Espírito Santo? Eu poderia dividir essa mensagem aqui em três andares Rapidamente, primeiro Segura essa O Espírito Santo não nos deixa pecar Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós Ele briga por nós Ninguém cai em pecado Inocentemente Porque o Espírito Santo fala Ele orienta Cuidado Não é caminho pra você Não é vida pra você O Espírito Santo vai falar com a gente assim Você não combina com a cocaína Você não combina com a maconha Você não combina com a vida de motel Você não combina com a cachaça Você não combina com as palavras torpes Você não combina com a calúnia Com a fofoca Com a difamação Você não combina com o erro Você não combina com o inferno Você não combina com as coisas desse mundo Você combina com os céus Com a glória de Deus O Espírito Santo nos adverte Gente Isso está tão fácil pecar Pecar está fácil demais Está muito fácil Muito Mas o Espírito Santo está falando É muito fácil eu pregar aqui nessa noite Recebe carro Recebe dinheiro Recebe um casamento É muito fácil Mas a mensagem que está ardendo no meu coração Desde quatro horas da manhã Você é uma alma preciosa para Deus Você é uma alma preciosa para Deus Envolva-se com o Espírito Santo Não precisa ter pós-graduação Ter um português polido É um prazer inoxidável É um prazer inanejável Não precisa disso Não é isso O Espírito Santo está preocupado Se você tem pós-graduação Se você é bacharel O Espírito Santo está preocupado Com a sua alma Porque Jesus está vindo aí Buscar a sua igreja E só vai morar no céu Quem tiver com a vida reta Santa Você entrou aqui hoje Tem Espírito Santo aqui no altar Tem Espírito Santo aqui nos instrumentistas Nos meninos que estão filmando Os paparazzos de Jeovar O Espírito Santo está aqui com o círculo de oração Com os irmãos Está aqui O Espírito Santo está falando aqui nessa noite Desde o início do culto O Espírito Santo está ardendo Na nossa vida Por abaixando Eu estou sentindo a glória de Deus aqui Não é jargão de pregador não É vida com Deus Não é tiros de mim Eu tenho Espírito Santo Gente É ruim É triste Perder a presença Não abra mão da presença do Espírito Santo Não abra mão não E quando você está com a vida cheia do Espírito Santo Você não tem tempo para pecar Você não tem tempo para errar Você não tem tempo para olhar outras coisas Porque o Espírito Santo Porque o Espírito Santo nos direciona para Deus Segunda coisa Rapidamente Porque que eu tenho que ter uma vida cheia do Espírito Santo A igreja me ouve amém Amém Quem não tiver uma vida cheia do Espírito Santo Não vai suportar os problemas É muito problema que a gente tem Você olha para o rosto de alguns aqui Está escrito assim Pós-graduação em tribulação PHD em tribulação Mas você olha para ele e pergunta Como é que você está? Eu estou alegre O diabo fica endemoniado com ele Porque ele está cheio de problema Mas arde alguma coisa no coração dele E ele tem coragem de cantar, adorar e bem dizer o nome do Senhor Rebaixando a rabaxéia Reba la basurimicana la basurimiana Seja cheio do Espírito Santo Vocês acordam Quando você acorda de manhã O problema fala assim Estou aqui Estou aqui É nós dois juntinho E nós somos bipolares Tem dia que a gente está alegre cantando Jesus em tua presença Reunimos-nos aqui Contemplamos tua face E rendemos-nos aqui E rendemos-nos aqui Pois um dia tua morte Trouxe vida a todos nós E nos deu completo acesso Ao coração do Pai Aí você fala assim Aí você fala assim Será? Será que Deus é comigo? Será que Deus é comigo? Tanto problema Tanta dificuldade Mas será que você está fazendo o seu almoço A sua janta Você está no carro de aplicativo Trabalhando No ônibus Sei lá o que for Na construção Rebocando Levantando parede E começa a rar Alguma coisa na sua vida E vontade de falar línguas estranhas Sabe o que é isso? Os pisos estão dizendo assim Eu estou aqui Você não vai perder a batalha Eu vou te ajudar Eu vou te dar vitória Isso aqui é verdade ou mentira? Isso aqui é verdade ou mentira? Levante a Bíblia Levante a Bíblia Sabe o que a Bíblia diz? Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século O problema acorda com você Mas o Espírito Santo também acorda com você Pega na mão de alguém Pega na mão de alguém E quando eu vou pegar na mão desse alguém Diga assim Você não presta Você não presta Para ser deste mundo Por isso que Jesus te salvou Araba-xã Araba-xã É a ansiedade que vai chegando Eu estava dando a palestra para os ovos agora Na cidade de Santana do Moiaçu Tinha médicos, engenheiros Uma turma toda ali estudando Todo mundo Uns ali com o corpo todo doendo O que é isso aí menino? Ansiedade pastor Ansiedade? Tem gente que não dorme nem à noite Vai dormir menino Ansiedade Abre a geladeira Fecha a geladeira Come pão com carne Pão com ovo Que loucura Né? Eu ia pregar em Valadares Eu estava tão ansioso no dia Que eu peguei meu carro E fui para o norte Valadares está no leste Eu falei O que eu estou fazendo aqui meu Deus? Ansiedade Congresso Quase 3 mil pessoas E o preocupado O que é que é congresso? O preocupado O que é que é congresso? Meu Deus do céu 100 quilômetros Parece que o Espírito Santo Está olhando para mim E diz Querido O Espírito Santo Vai cuidar da gente Então envolve com ele O Espírito Santo Não é só para você Falar línguas estranhas Não é só para você Plantar bananeira Dar rabo de arraio voadora Não Consolador Significa paracleto Paracleto Significa orientador Conselheiro Direcionamento 65 agente Sabe E aí você vê Tanto problema Problema daqui Problema ali Problema daqui Você está com tanto problema Que o gatinho está miando Você acha que o gatinho está latindo Sabe por que você está aqui? Porque o Espírito Santo Tem que cuidar de você Senhor Não retires de mim O teu Espírito Santo Não retires de mim O teu Espírito Santo E aí você vai pegar a Bíblia Tem tecladista aí? Tem Você quer tomar a cabeçada Meu filho? Isaías 10 e 27 Bota a cara Isaías 10 e 27 E naquele dia A carga Será tiada Do teu ombro E o jugo Do teu pescoço E o versículo Termina assim Olha E o jugo Será despedaçado Por causa Adão Santo Levante as duas mãos Para o céu As duas mãos Para o céu O diabo Não vai respeitar Os seus olhos azuis O diabo Não vai respeitar O seu grau de estudo O diabo Não vai respeitar A sua Raio Lux Vinho 2022 Que está ali fora O diabo Não vai respeitar A sua casa O diabo Não vai respeitar O seu sobrenome O diabo Vai ter que respeitar A unção de Deus Que está na sua vida Se você crer Aplaudir ao Senhor Deus Aleluia Pode aplaudir Porque o Espírito Santo Está conosco Recebe poder Recebe poder Recebe a unção Recebe a autoridade Do Espírito Santo Recebe a graça Do Espírito Santo Recebe a essência Do Espírito Santo Receba a poder Do Espírito Santo Mas nós recebereis A virtude Do Espírito Santo E se me és testemunha Em Jerusalém Sabaria Judeia E até os confins Na terra Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Eu estou com vontade De virar pipoca preta Aqui Porque eu estou sentindo A glória de Deus Aqui Rabaxanda Rabaxéia O Espírito Santo Ele é fogo Ele queima pecado Ele queima enfermidade Ele queima o câncer Ele queima AIDS Ele queima cocaína Ele queima maconha Ele queima tristeza Ele queima angústia E ele coloca essa capetada Para correr no nome de Jesus Oh glória 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 Olha pro negão Olha pro negão Olha pro negão Olha pro negão Vou ficar bem debaixo da luz Pra você me enxergar Vem debaixo Tá conseguindo me enxergar aqui Amém? Então presta atenção Quantos andares tinha arca? Quantos andares tinha arca? Três andares A madeira da arca Não era pau-ferro Não era sucupira A madeira da arca Não era jacarandá A madeira da arca Era madeira de pinos Se você batesse ela na sua perna Ela quebrava 150 metros de comprimento Mais de 20 toneladas de animais Imagina um hipopótamo Um elefante Interessante Que Deus não mandou Noé fazer uma arca de madeira De jacarandá Mas uma madeira fraca Mas Deus falou com Noé assim Betuma a arca por dentro aí Por dentro e por fora Nós somos compostos de corpo Alma aí Quantos andares? Corpo, alma e espírito Quantos andares tinha arca? Olha onde Jesus está chegando Só que a madeira da arca Betuma por dentro aí Mais de 20 toneladas de animais Enfrentando A tempestade O vento Pra lá e pra cá Mano Depois que betumava a arca A madeira da arca Ninguém quebrava aquela madeira Ela sem o betume Ela quebrava fácil Mas passou o betume Não quebra ela Você sem o Espírito Santo Você é quebrado fácil Mas você é betumado Por dentro e por fora Não tem demônio que te derruba Vem tempestade Vem verão Vem ver o que quiser Vem a primavera Vem tanta luta Mas você está betumado Pelo poder do Espírito Santo Pegue na mão de alguém Diz assim Você não vai quebrar Não vai quebrar Não vai A tempestade não vai te quebrar A chuva não vai te quebrar Porque você está betumado Por dentro e por fora Recebe betume na alma Recebe betume no corpo Recebe betume no Espírito Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Iba lá baixando Era baixando Aí Eu fico pensando assim Sabe Você imagina dentro da arca Macaco Cavalo Girafa Tudo fechado Mal cheiro dentro da arca Um mau cheiro terrível dentro da arca Mas ninguém sentia o mau cheiro Só sentia o cheiro do betume Ninguém sentia o cheiro da cobra Do cavalo As fezes As necessidades Ninguém sentia Só sentia o cheiro Do betume Se imagina quantas coisas ruins Tem dentro de nós aqui Tanto a ira Vontade de esguelar alguém Vontade de matar alguém Eu esguelo ela Mas o diabo não vai sentir cheiro de pecado aí dentro O diabo vai sentir o cheiro do Espírito Santo aí dentro O cheiro da unção do Espírito Santo Tá entendendo irmão? O que Deus tá falando aqui? Rios de água viva Fluirão no teu interior Como é que tá a sua vida com o Espírito Santo? Como é que tá o seu relacionamento com o Espírito Santo? Esses 40 anos Deus tem um presente pra você nessa noite Que você saia daqui renovado pelo Espírito Santo aqui hoje Eu já tô encerrando a mensagem Eu tô com vontade de pregar Eu tô com um papagaio preto hoje Eu tô com vontade de pregar, pregar, pregar Pregar a noite toda Você sabe quem foi Joquebed? Mãe de quem? Dois Ais Você lembra que ela colocou o menino dentro do cesto? Você lembra que ela betumou o cesto? Você sabia que no Rio Nilo tinha jacarés? Três, quatro metros de comprimento E o jacaré andava dentro do Rio Nilo Mas a mãe, ela pega Moisés e coloca dentro do balaio E ela betuma o balaio O jacaré passava em volta do balaio E não sentia o cheiro do menino O jacaré sentia o cheiro do betum Não tem carne Não tem ninguém aqui dentro do balaio Tá betumado O diabo vai chegar perto de você E não vai sentir cheiro de carne Ele vai sentir cheiro do Espírito Santo Com glória Calaca a mão sobre a cabeça de alguém E dizem, recebe a unção do Espírito Santo Com glória Recebe a unção do Espírito Santo E recebe Com glória Recebe aí, recebe aí O rabaxã da rabaxé Precisa ter medo não Pode colocar a mão na cabeça dele E diga, recebe a unção do Espírito Santo Com as duas mãos levantadas para os céus Ninguém toca no teu ministério Ninguém toca na tua chamada Ninguém toca na vocação que Deus te deu Ninguém toca na tua família Porque a unção de Deus está aí Eu quero ouvir barulho de adorador Que nessa noite Mostra para o diabo Que a unção de Deus está na sua vida Rabaxo, pode abrir a tua boca e adorar Pode aplaudir Adore, recebe aí, recebe Jesus pode te batizar com o Espírito Santo aí agora Receba a variedade de língua aí agora Eu estou ouvindo barulho de alguém betumado aqui nessa noite Eu estou ouvindo barulho de alguém betumado aqui nesta noite Rabaxã da rabaxanha Eu estou ouvindo barulho de alguém betumado aqui nesta noite Quem está betumado não fofoca Quem está betumado não reclama Quem está betumado não questiona Quem está betumado só da graça Só da glória Só adora Quem está aberturado Oh glória 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 Recebe aí, querido Recebe o som de Deus aí Deixa o menino rodar Recebe a unção de Deus aí Recebe a autoridade de Deus aí Recebe Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória O Espírito Santo veio pra você, querido O Espírito Santo veio pra nós Essa igreja está completando 40 anos Porque ela caminhou debaixo da unção do Espírito Santo Ela caminhou debaixo da direção do Espírito Santo Muita gente achou que essa igreja ia fechar Mas ela continuou firme Porque a palavra disse assim Que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja Talvez fizeram uma cumba pra essa igreja Talvez fizeram tanta coisa Mas quem é o diabo pra parar Quem está cheio do Espírito Santo Quem é o diabo Tá entendendo o mistério Quem é cheio do Espírito Santo Ele não cria problema Ele resolve o problema Aí você lembra de Elias Quando vem 50 soldados pra pegá-lo Com seu capitão Ele diz assim Se eu sou homem de Deus Isso é fogo do céu E consuma esses 50 soldados com seu capitão Você sabe a origem de Elias? Elias é da terra do azeite O pesbita Era uma terra que fabricava muitos Muitas azeites para a consagração de reis Príncipes e sacerdotes Terra da Oliveira Elias era um homem cheio do Espírito Santo Eu fico olhando Quem é cheio do Espírito Santo Eu sou apaixonado com ele Por que eu estou aplicando Que você tem que ser cheio do Espírito Santo? Elias falou um negócio muito doido Quando ele encontrou com a Cabe Quando ele encontrou com a Cabe Ele perguntou a Cabe assim Qual o significado de Baal? Ele não sabe Pergunta a Jezabel Jezabel Qual o significado de Baal? Deus da chuva? Ah é Deus da chuva? É Então escuta aqui o que eu vou te falar Segundo a minha palavra Por três anos e seis meses Não haverá chuva Eu vou te provar que Baal não é o Deus da chuva O Deus da chuva é aquele lá de cima Pastor Caleb Não era a palavra de Deus Era a palavra do profeta Está entendendo o mistério? Tem um som aí? Tem um som aí? Pega na mão de alguém Igual eu vou pegar na mão do Meikilo aqui Igual eu vou pegar na mão do Meikilo aqui Olha para alguém assim Resolve o problema A unção está aí Ô glória Ô glória Ô glória Resolve o problema Coloca essa capetada para correr Coloca esse mal para correr Porque a unção de Deus está aí A unção de Deus está aí A unção de Deus está aí Depois de três anos e seis meses Meikilo Vem cá Vem cá Meikilo Vem cá Depois de três anos e seis meses Elias encontrou com o homem E perguntou para o homem Depois de três anos e seis meses Você está vendo alguma coisa? Não Você está vendo mais alguma coisa? Não E agora você está vendo mais alguma coisa? Sim O que você está vendo? Uma nuvem do tamanho das mãos de um Então corra que vem chuva A unção faz a diferença A unção faz você caminhar Não retires de mim o teu Espírito Santo Por isso que Davi Ele tinha razão Não retires de mim o teu Espírito Santo Como rei é muito problema Meu menino Davi dizendo assim Estrupou a sua própria irmã Meu outro menino o matou Meu melhor amigo Matou meu filho Há muitos problemas na vida de Davi Gente Poderia citar tantos problemas na vida de Davi Mas ele sabia que sem o Espírito Santo Ele não ia Vencer Você imagina Um filho seu matar o seu próprio irmão Imagina o seu próprio amigo matar o seu filho Imagina o coração desse homem Como é que estava o coração desse homem Davi é tão doido Era tão doido pelo Espírito Santo Que ele dizia assim Celebrai com júbilo E servi ao Senhor com alegria Quando ele está falando celebrar Sabe o que ele está dizendo? Fazer festa Depois da morte dos seus filhos Faz festa Que a presença de Deus Que a presença de Deus nos leva a lugares maravilhosos O diabo vai te ver no topo Viu querido? Eu vou tornar a dizer O diabo vai te ver no topo O diabo vai te ver lá em cima Fazendo festa O diabo vai te ver no topo O diabo vai ver você chegando no céu Porque ele perdeu o céu O diabo vai te ver chegando lá em cima Por causa da unção de Deus Se você crer, abre a tua boca e dá glória a Deus Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória É o som de Deus que faz isso O Espírito Santo pega ele Pega ela nessa noite e enche Enche Deixa eu caminhar para encerrar Antes de eu entrar no terceiro tópico Rapidamente E é interessante que Quando Ezequiel estava dentro do templo Ezequiel estava dentro do templo O Senhor fala assim, sai do templo Vai para fora Do altar saiu um rio E o anjo do Senhor falou com Ezequiel assim Entra no rio E quando ele entrava no rio, as águas davam onde? Aonde? Nos tornozelo Aí o anjo falou assim, não está legal não Caminha mais 500 metros E as águas davam onde? O anjo falou assim, não está legal não Eu quero mais Caminha mais um pouco Ele caminhou mais 500 metros As águas davam onde? Na cintura Aí o anjo falou assim, não está legal ainda Eu quero mais Está faltando mais alguma coisa Desce mais um pouco o rio Quando ele desce mais um pouco Aí ele perde o solo do rio Aí ele começa o que? Começa o que? Água no tornozelo Você tem o controle Água no joelho Você tem o controle Água na cintura Você tem o controle Mas quando você mergulha Você não tem controle Quem te controla é o rio Quando você mergulha no Espírito Santo Aí não é você que controla o Espírito Santo É o Espírito Santo que controla a tua vida E não vai dar errado Levante as mãos Olha aqui pra mim aqui Se o Espírito Santo controla a tua vida Não vai dar errado Vai dar tudo certo Diga pra alguém Vai terminar tudo bem Vai terminar tudo bem Essa palavra tem endereço aqui nessa noite Mergulha no rio Mergulha no rio Mergulha É problema esquerda, direita Outra coisa, querido Se você tem promessa O chicote vem A luta vem Se você tem uma chamada A luta vem Vocês acham que o diabo vai mexer Com aqueles bailes funk lá? Onde é que tá cantando? O peito, o peito, o peito O peito, o peito, o peito Vocês acham que o diabo vai mexer Com aquelas músicas Que tá tranquilo e favorável? Lá tá dominado Ele vai mexer com você Comigo Que o nosso nome está escrito no livro da vida Por isso que você sofre Por isso que você geme Se você não tem problema, mano Tem alguma coisa errada com você Tem alguma coisa errada O diabo só vai mexer com quem não é dele Se você ou eu estiver de acordo com ele Pra que que ele vai mexer? A gente tem que levantar de madrugada e orar Três horas da manhã Eu levantei essa madrugada e a cama tá assim Vem negão Falei, não posso, tem que orar Tem que orar Eu tenho que pregar hoje à noite Tem que pregar amanhã cedo Tem que pregar noite Tem que pregar segunda Tem que pregar terça Tem que pregar É luta daqui, é luta dali Mas eu faço como aposto no Paulo Posso todas as coisas naquele que me fortalece Tá entendendo o segredo de ter uma vida cheia do Espírito Santo? E aí eu encerro Por que que eu tenho que ter uma vida cheia do Espírito Santo? Só vai subir Só vai morar no céu Quem estiver com uma vida cheia do Espírito Santo Pastor Caleb tem a unção dele? Tem Pastor aqui tem a unção Vocês tem a unção Todos nós temos a unção Amém, irmãos? Quem não tem meio quilo? Todos nós temos a unção Todos nós temos Nós temos a unção hoje Para orar por alguém Orar e Jesus curar E Jesus fazer maravilha E Jesus fazer milagre Mas no dia do arrebatamento A unção que o Pastor Caleb tem Ela não servirá para o meu arrebatamento Ela servirá para o arrebatamento do Pastor Caleb Cada um tem que ter a sua unção O seu vaso tem que estar cheio Não adianta a sua mãe ser cheia e você ser vazio A sua mãe sobe e você fica Cada um tem que ter o seu vaso cheio do Espírito Santo de Deus E Deus está te chamando para ser cheio E Deus está te chamando para ser cheio nessa noite Pastor Caleb A igreja está terminando os dias dela aqui Vocês observaram que Deus está falando desde o início do congresso Que Jesus está vindo buscar a sua igreja A igreja está finalizando os dias dela aqui na face da terra Abra a sua mão Abra a sua mão Mais uma vez Abra a sua mão Abra a sua mão É um ato profético Recebe a unção do Espírito Santo de Deus aí Abra a chandarabaxé Pegue na mão de alguém e diga assim Eu quero encontrar com você no céu Eu quero encontrar com você no céu Eu quero encontrar com você no céu Aonde vai morar? Aonde estão aqueles que vão morar no céu? Abra a chandarabaxé Coloque em pé Coloque em pé Coloque em pé Tu canta, canta, canta aí Abra a chandarabaxé Aproveita nessa noite Jesus, o meu vaso está vazio O meu vaso está vazio O meu vaso está vazio Me enche nessa noite Eu cheguei esses dias Pastor Caleb Perto de um posto de gasolina Num posto de gasolina E o camarada falou assim Coloca cinco reais de gasolina para mim Um carro de quarenta mil reais Eu falei, Jesus Fiquei até branco na hora Cinco reais de gasolina Querido Você é vaso para ser cheio Não deixa espaço vazio, não Não deixa, não Porque se houver um espaço vazio O diabo entra e faz a ninhada dele Não deixa nenhum espaço vazio Seja cheio Cheio Vai cheio Tem muito carro aí fora Para te levar arrebatado para casa Mas sai daqui cheio hoje Cheio 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 Está entendendo a palavra aqui nessa noite? Examine-se o homem a si mesmo Examine-se o homem a si mesmo Examine-se o homem a si mesmo Senhor Eu estou vazio Eu estou vazio E eu quero sair daqui cheio hoje Eu quero sair daqui cheio 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 Vai lá Brega o seu rosto de maquiagem Chora na presença do Senhor Se Deus quiser usar você de profecia Deixa Deus te usar Se Deus quiser te usar você para pular Pula Aqui é o lugar de bênção Se você não costumar com barulho aqui Com a glória de Deus Você não serve para morar no céu Porque no céu é glória É aleluia No céu é um barulho tremendo Canta meu mano Aleluia Pode cantar Espírito Santo Aleluia Riba lá Meu consolador Ai meu Deus Que coisa linda Espírito Santo Tu Sabes quem eu sou Glória E mesmo assim Que coisa linda meu Deus Se importa E abaixar Comigo Glória E mesmo assim Glória Moras em mim Eu vou ficar doido aqui Meu Deus Tu és Tu és Tu és Tu és Abaixa Abaixa Que outra palavra Te faz necessária Pra te descrever Tu és santo O Espírito Santo tá pegando alguém aí Tu és santo O Espírito Santo tá pegando alguém aí Procuro palavras Pra te descrever O Espírito Santo Amigo, abri, renovo O Espírito Santo Que fala comigo Que horas por mim Concebidos Inesprevíveis Em todos os momentos Vem convencer Que sou independente de Deus Tu és santo O Espírito Santo Que outra palavra Te faz necessária Pra te descrever O Espírito Santo tá renovando alguém aqui O Espírito Santo tá renovando graças a alguém aqui O Espírito Santo tá renovando alguém aqui O Espírito Santo tá renovando alguém aqui Palavras Pode descrever Espírito Santo O diabo não vai te segurar nesse vale Deus não rejeita a oração Rejeita não Oração é alimento Alimento Nunca vi Jesus sem resposta Não, 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 não Vou ficar no sofrimento Meu Deus O que Deus irá fazer Irmã cheia do Espírito Santo Irmã que tá sentindo a glória de Deus aí Vem aqui orar com essas irmãs Vem aqui Oh irmão, você tem a unção de Deus aqui Vem cá É hora de vencer Vem aqui orar com elas Vem aqui Simplesmente não Tá chorando Lorde Nós, pastores, vamos descer e orar com esse povo. Está sofrendo o nome. Não importa amor, o seu louvor invade o céu. Te abrindo o caminho, te abrindo as correntes. Poderão os anos. Ele abre as portas. Ele trabalha. Ele vira contigo. Liga as suas mãos. Começa a cantar. Meu Deus. O som de Deus era forte. Deus. Eu sou de Deus era forte. A gente precisa entender. O que Deus está falando. O que Deus está falando. Comer a cantar. Ele põe. Ele diz. Ele põe. Ele põe. Ele põe. Ele põe. Ele põe. Você quer e tu vencer, não canta, 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 então lê, simplesmente, tá chorando, precisando lê, tá sofrendo, não me importa, Deus, Deus é na frente, quebrando as correntes, ordenamos Jesus, Ele abre as portas, 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 Ele pra cá, Deus, 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 Deus Eu estou sentindo que está chegando Uma novidade pra tua vida É uma promessa antiga, esperada, desejada Não chorar, está chegando Uma novidade Eu estou sentindo que está chegando Uma novidade pra tua vida, tua vida, tua vida Uma promessa, promessa, promessa antiga Está chegando O meu Deus te movimenta o som de adoração É muito forte o toque de suas mãos E cria seus ouvidos pra me escutar O meu Deus, ninguém consegue dele esconder E se ele não quiser aparecer Faz o povo entender que nenhum mau silêncio está E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta Tudo que a mentira está sendo E ele está aqui Aqui, 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 aqui E calabaxia, calabaxia Seja cheio aí Seja cheio E só há o Deus E toda a terra É noite de cura É noite de cura É noite de libertação E outra E outra E outra Não há E eu E eu E eu Não há E eu E eu Não há Não há E eu 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 É Deus que faz É Deus que cura É Deus que matiza com o Espírito É Deus que matiza Não há É Deus que cura Não há Só quem seja ele aqui E ele está aqui Tem glória dele aqui Tem cheiro dele aqui Sua resposta é fogo E tudo que é mentira E ele está aqui Aqui, 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 aqui E ele está aqui O pau tem que cair Ele é o que confessa Que só há um Deus E todas as terras Céu E outro igual Noa Canta, 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 canta Não, canta, igreja Canta, canta, por favor E tem que cor a E eu Braço de ferro, punho de aço Esse é o Deus que eu conheço Todo decide, não muda o decreto Faz o fim, virá por Deus Não usa Não há É noite de avivamento É noite de cuidar E outro igual não há não E outro Faça uma chocão dentro de cantar Tira E... Tira 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 E outro igual não há 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 Pega, 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 pega Vem falar maçã da maçã Cadoste 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 Sua vida é um monte de Moriá Sua vida é um monte de Moriá Vai fulegar Vai fulegar Vai fulegar Tá fulegando Tá fulegando Recebe o perfume de Deus aí Recebe o perfume de Deus Recebe a presença de Deus Vamos lá É a Palavra É a Palavra da Unção É a Palavra da Unção Calabar dançã Tati-fagitan Tati-fagitan Se for viver o afossou do Aniversario Deus está te apresenteando com a amizade Deus está me apresenteando com a amizade Deus esta te apresenteando com a amizade Deus. Perda é a さ drive allows o diabo está revendo A emoção de Deus na sua vida Jesus está pegando atras Que coisa linda Que coisa linda É Jesus o altar É Jesus a entrada do tempo E onde vai o meu lar? A sua vida nunca mais será mesmo A sua vida nunca mais será mesmo Não haverá cheiro de pecado Não haverá cheiro de amizade É cheiro da pertença do Espírito Santo É cheiro do avivamento É cheiro de um novo avivamento É cheiro de um novo tempo na sua vida É que é um novo avivamento na sua vida É que sou um novo avivamento na sua vida Deus estava com saudade de alguns crentes. Deus estava com saudade de alguns crentes. Deixa eu encerrar. Só concluir a mensagem. Quantos anos a igreja está completando hoje? Quando Moisés saia do Egito e caminhava no deserto, ele estava com 40 anos. Deus estava dizendo para Moisés, hoje eu te tiro do Egito. E trago um novo tempo na sua vida. E é interessante que quando Moisés chegou lá em cima, que a sarça pegava fogo. Deus falou com Moisés assim. Tira a sandália dos teus pés. Porque o lugar que tu pisa é terra é o quê? Muita gente prega que aquilo é por causa do pecado de Moisés. E não era. Quando Deus fala com Moisés. Tira a sandália dos teus pés. Só carregava aquela sandália. Só quem era príncipe. E príncipe do Egito. Então por isso que Deus estava falando. Tira a sandália dos teus pés. A sandália de príncipe do Egito. Que eu vou te levar em uma dimensão muito maior. Deus está nos tirando as sandálias do Egito. Aqui hoje. E nos levando um novo tempo. Tempos de experiências inefáveis com Ele. E daqui uns dias você vai entender o que Deus está falando com você. O que Deus está dizendo. Eu vou cuidar de você no deserto. Deus vai cuidar de você. O inimigo vai olhar para você e vai ter medo de você. Tem muita gente que tem muitos seguidores no Instagram. No Twitter. Estou encerrando. Muitos seguidores. Ah, eu tenho 40 mil seguidores. Ah, eu tenho 100 mil seguidores. Mas eu gostaria que você tivesse dois seguidores na sua vida. Quantos seguidores? Certamente. Que a bondade e a misericórdia do Senhor. Me seguirão todos os dias da minha vida. Amém. Não adianta você ter muitos seguidores. Se a bondade e a misericórdia do Senhor não estiver na sua vida. Amém. E eu estou profetizando aqui de olhos abertos. Amém. Você está saindo aqui. Amém. Com esses dois seguidores. Amém. Que não vai faltar na sua vida. Amém. A bondade e a misericórdia do Senhor. Te seguirão todos os dias da sua vida. Amém. São coisas inefáveis. Amém. São coisas inefáveis que Deus vai fazer. Amém. Se você crê, diga amém. Amém. Tem alguém para entregar sua vida a Cristo? Amém. Pastor, eu estou parado. Estou desviado do Evangelho. Não importa qual os dias que você fez lá fora. Amém. O que importa é que você comece um novo tempo aqui. Amém, Jesus. Tem alguém aqui para entregar sua vida? Pastor, eu preciso voltar para Jesus hoje. Se tem alguém para entregar sua vida a Cristo. Que seja aqui na frente ou lá atrás. Se tem alguém para entregar sua vida a Cristo. Amém. Você vai chegar aqui pertinho de mim aqui agora. Tem alguém para fazer isso? Amém. É algo glorioso na sua vida. Se você quer retornar para a casa do Pai. Vem aqui que eu quero orar com você. Amém. Para retornar para a casa do Pai. Amém. Amém. Onde é que está a segunda pessoa? Onde é que está a segunda pessoa? Vem aqui. O maior avivamento é a salvação de almas. Amém. Onde é que está a segunda pessoa? O maior avivamento é a salvação de almas. Uma moça Você vai querer encontrar com o inimigo Depois do arrebatamento Eu não estou acreditando nisso Você vai querer encontrar com o diabo Depois do arrebatamento Antes do arrebatamento É difícil, imagina depois do arrebatamento Vem cá, volta para Jesus hoje Vem cá Onde está a segunda pessoa? Tem mais alguém? Hã? Você está voltando também Vem cá Dá um glória aí Onde é que está a terceira pessoa? Onde é que está a terceira pessoa? Está voltando também? Dá um glória aí, igreja Dá um glória Gente, ganhar almas para Jesus é bom demais A melhor parte do culto Congresso sem salvação de almas não é festa Eu preguei em Aparecida Foram mais de 40 pessoas batizadas com o Espírito Santo Mais nenhuma alma Eu fiquei indignado Mais nenhuma alma no Congresso Mais de 40 batizadas com o Espírito Santo E nenhuma alma A festa está completa, gente Tem a quarta pessoa? Tem a quarta pessoa? Eu já vencei Eu já vencei o meu horário O Caleb nem vai me chamar mais Onde é que está a quarta pessoa? Cadê o parente dessa moça aqui? Você está sozinha? Cadê? Essa aqui, meu pastor A mãe dela está aí? Está não? Você é irmã dela? Oh, glória O que você chama? Priscila O nome Priscila Sai da agenda de Satanás E entra no livro da vida Amém? O que você chama, querida? Flaviana Tem alguém na Flaviana aqui? Quem que é? Cadê a esposa dela? Você é doido? É de bem? Ah, é de mofa Vem cá, vi Parece que eles artistas de Hollywood, né? Ele tem cara da riqueza Eu com a camisa dessa Eu vou pregar nos Estados Unidos Vem cá Hoje você pode descer Eu e minha casa serviremos ao Senhor Abraça a sua esposa aí Eu esqueci seu nome Eu encontro aquele Quais o seu dia nesse mercado do Beraba? Ela é cliente fiel do Beraba Está não? Você está indo agora? Ele terminou? Cadê o parente daquele? Cadê a mãe daquele? Cadê a mãe daquele? Você é doida? Vivi, fica aqui Seu útero gerou Essa menina vai morar no céu Amém, irmãos? Que benção Vamos dar salva de palmas Mas é assim Eu tenho autoridade Pra pregar Pra pregar Mas pra relegar Essas meninas no trono da graça Eu não tenho essa autoridade As maravilhas é para o povo Mas o caminho mostra pra Moisés A igreja Ela tem um príncipe Ela tem um pastor Ela tem uma autoridade Todos nós estamos debaixo da autoridade Do pastor Caleb Amém E o pastor Caleb Vai religar a Keila A Priscila E a Flaviana Engraçado Mas Flaviana Essa semana Me ligou Pra voltar pra Jesus Ela é lá de Coral Ela viu uma mensagem No Facebook Passou Eu quero voltar pra Jesus Hoje Eu vi arrebentado No Facebook E ela leu Assustou Flaviana Você vê que tem doido Aí eu fico branco Desse jeito Jesus Priscila Não sai do caminho Não Sai não De dez velórios Nove são jovens Fica firme Pelo amor de Deus Seu pai não tem estrutura Pra ver você No inferno Keila Você também querido Olha o legado Que seu pai deixou Olha a história Que seu pai deixou Talvez ele não tenha Deixado o dinheiro Mas a história Bonita ele deixou E nós estamos Sendo abençoados Pela história dele Amém Flaviana Tá bom querida Fica firme Não larga seu Jesus E nem seu legão não Vai até o final Com Jesus Amém Dificilmente a gente Vê um pretinho Casado com uma pretinha Eu não sei Por que casou com uma branquinha Não sei se na racista O que que é Tá bom Viu Mas vai até o final Fica firme com Jesus Deus vai surpreender vocês Há uma festa no céu Agora pela salvação de vocês Meu pastor Tá contigo Glória a Jesus Aleluia Vamos orar Altíssimo Deus E soberano Pai O Senhor é maravilhoso Meu Deus O Senhor é lindo O Senhor é grandioso Senhor a tua palavra Foi ministrada O apelo foi feito Senhor amado E aqui estão essas almas Reconciliando com o Senhor Senhor ó Pai Senhor eu lhe peço Aceite Senhor esta reconciliação Aceite o Senhor Despedido de perdão Senhor amado Aceite o Senhor amado Senhor Aleluia Que através da pessoa Gloriosa Do Espírito Santo Que tem todo o poder Para fazer a obra De dentro para fora Que assim comece a ser Feito nesses corações Que elas consigam Andar em novidade de vida Com o Senhor Fazendo aquilo Que o Senhor agrada Guarda Livra Senhor E sustenta Em tua presença É o que nós lhe pedimos E lhe agradecemos Crendo Em o nome Do Senhor Jesus Cristo Amém E graças a Deus O Deus assentou O Deus assentou O Deus assentou Aleluia 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 Aleluia